Anota aí, entre os dias 25 de agosto e 26 de setembro você tem a oportunidade de mudar a chave da sua vida. Se inscreva para ser um dos 200 guardas municipais da nossa tricentenária cidade com salário superior a 3 mil reais, bastando apenas ter entre 17 e 65 anos em ensino médio de ambos os sexos. A equipe Ebrão Graco, Instituto Ideal, que possui um índice de aprovação superior a 80% em concurso de Santa Luzia desde 2018, agora estão comprometidos com sua aprovação no dia 6 de novembro com aulas online totalmente gratuitas. Cuide da sua família, cuide de Santa Luzia, te vejo lá.